Ai! Vamos virar pra bandeira. Cadê a bandeira? Onde foi a bandeira? Olha lá, olha. Tá indo na frente, olha. O que eu te falei? Não deixa o carro passar. É vegana revoltada. Tô no Austin News. Não consigo chegar. Tô com faringite. Puta que farinha. Não haja paciência. Tudo parado. Acidente. Tá aí, acidentão. Tudo parado. BR. Parado. Austin News. E linha vermelha. Ai, carioca. Como é bom viver neste paraíso. Cheio como eu gosto de você. E vegana revoltada. Até o anel tá na revolta. Até o anel tá na revolta. Eita, nossa. Vamos revoltar do lado de cá. Assim. Vem cá na revoltada. Tudo travado. Sábado lindo. Praia. Só pra olhar de longe. Dá pra chegar, não? Paradão, paradão. Sábado lindo. ninnil. Tem ano. Ento. Tem o conheço. Tem ano. Tem ano. Obrigado.